Boa noite, boa tarde, boa manhã, ouvintes da Ponte Pra Cá, voltamos hoje dia 2 de novembro de 2023, dia de finados, estamos aqui para mais um episódio, mais ou menos 15 dias do último, e é um episódio um pouco diferente, eu estou aqui com o meu parceiro de todas as datas, Guilherme Wunder, que vai explicar o que vai acontecer hoje no podcast. É um podcast que a gente tem novidades, acredito eu, porque além de a gente ter uma pauta a mais, a gente tem pautas envolvendo política, saúde pública e transporte, o transporte que é uma coisa que fazia tempo que a gente não falava, mas essa semana a gente tem inspirado talvez a nossa grande referência, que é o podcast Xadrez Verbal, a gente estreia os primeiros colunistas do nosso projeto, acho que é uma coisa que é muito importante para a gente, a gente está muito feliz com as pessoas que estão vindo agregar esse projeto e no decorrer desse programa, entre as pautas, vão acabar conhecendo, né Matheus? É, vão conhecer, são pessoas que, diferente de nós, são pessoas que têm uma chancela muito grande aqui no município, né, então eu diria que talvez seria a profissionalização do podcast, né, já que a gente gosta de falar algumas bobagens aqui às vezes, né, e até o peso do podcast vai ficar mais, mais pungente agora, né? Eu vou dizer que até eu vou ficar mais ressabiado de algumas piadas, sabe? Falar que a população da bicicleta, brincar com o Mano Brown na cidade, são coisas que a gente vai ter que ter um cuidado maior, né? Inclusive estamos gravando de terno hoje. Vamos lá para as pautas? Vamos lá. Como primeira pauta, a gente traz um assunto muito sério aqui, que é o assunto que tem vigorado muito, principalmente nas redes sociais aqui de Alvorada, que é a falha do nosso hospital, né, nosso querido hospital, né, a falha na gestão dele, né, o hospital vem sendo sucateado há muito tempo, só que agora chegou no limite, né, e parece que a gente vai ter mudanças até na mantenedora, acho que a gente até chegou a falar disso no podcast um pouco, mas está chegando a um nível crítico, né, Gui? Isso, isso, o Hospital de Alvorada, para quem não sabe, ele é administrado desde 1997 ou 98, pelo Instituto de Cardiologia, né, pelo Instituto Coração, Hospital Coração, e... Mas nos últimos anos ele vem sofrendo algumas questões. Na última legislatura, na legislatura do primeiro mandato do governo Apolo, inclusive a Câmara de Vereadores fez uma CPI investigando algumas questões do hospital, fez algumas reivindicações, reclamações. Aparentemente o hospital passa, o Instituto de Cardiologia como um todo, mas o Hospital de Alvorada, que é um hospital 100% SUS, passa por uma crise financeira, e ela vem chegando no limite nos últimos meses, nas últimas semanas, assim. O que a gente sabe das últimas semanas é que os atendimentos não estão acontecendo mais, e, por exemplo, hoje se uma pessoa se acidenta ou precisa de algum hospital, do atendimento hospitalar, ela é colocar numa ambulância e levar para outra cidade, dependendo da sua complexidade. O município de Alvorada está disponibilizando ambulâncias, deixando lá na frente, para levar, porque o hospital não está mais fazendo atendimento, e nem a maternidade, que era uma referência do Hospital de Alvorada, só se a pessoa chegar parindo no Hospital de Alvorada para ela ser atendida. Uma maternidade, um parto agendado, um acompanhamento, isso não acontece mais no hospital, que foi referência durante muito tempo, e que é um hospital 100% SUS, muito importante para uma cidade como Alvorada. E algumas coisas estão acontecendo, o município anuncia que vem trabalhando, que vem buscando algumas alternativas para solucionar isso em definitivo. E esse fato novo, que é a questão do novo mantenedor, que é o que fez a gente voltar a falar sobre isso, não é, Matheus? Exatamente. Na realidade, esse caos que acontece no hospital, ele acaba sobrecarregando toda a rede pública de saúde, né? Ele sobrecarrega, sobrecarrega o BS, sobrecarrega os postos de referência, e sobrecarrega o município também, que tem que disponibilizar essas ambulâncias para levar para outra cidade, né? A gente, bem como tu falou, né? Só casos gravíssimos estão sendo atendidos, que é uma tristeza, né? Só que o governo, pelo jeito, né? A nossa gestão pública hoje, meio que se acelerou em dar algumas notícias para a nossa população, talvez por desespero, para poder dar alguma notícia, né? Porque a situação é realmente caótica. Em vídeo, nas redes sociais, oficiais da prefeitura, o nosso prefeito, ele anunciou que haveria a troca da mantenedora, né? Do Instituto de Cardiologia para o Grupo Hospitalar Conceição, né? E que esse trâmite já estava fechado, tanto o Hospital de Alvorada quanto o de Cachoeirinha passam por esse problema, e ele anunciou que teria essa nova gestão aí, em torno de 60 a 90 dias para fazer a transição, e que já estava tudo acertado. Mas aparentemente, aparentemente não, no outro dia houve a resposta do Grupo Hospitalar da Conceição, desmentindo o prefeito, né? E falando que não, não havia nada acertado, até porque é uma questão muito mais complexa, não envolve só o município e a mantenedora, né? O Hospital Municipal de Alvorada, mesmo tendo esse nome, né? Ele é gerido pelo Estado, né? O Estado do Rio Grande do Sul, né? Então não é tão simples assim de tirar uma gestora e colocar outra. E a gente sabe muito bem a complexidade que é de se manter um hospital, né? E se gerir um hospital. O Instituto de Cardiologia é uma instituição bastante renomada, e mesmo ela sendo bastante renovada, tem problemas, né? Com orçamento, com gestão. Então é isso que a gente tem que refletir um pouco, né? Mesmo no desespero, a gente não pode se afobar e dar qualquer notícia só para entregar alguma coisa para a população, né? É, não. Até porque, que já é notícia que o município busca, junto ao Estado, junto à União, um novo mantenedor, por estar insatisfeito com o Instituto de Cardiologia, isso já é fato, isso já é notório. Mas assim, a contratação de um novo gestor depende de um rompimento de contrato com o Instituto de Cardiologia, com uma nova licitação que o próprio Instituto de Cardiologia pode participar, se houver interesse. E, obviamente, o município trabalha para solucionar esse problema, só que me passou muito essa impressão de que precisamos dar uma resposta para a população. Mas até onde essa resposta pode não ter saído pela culatra daqui a pouco? Porque a gente vê um anúncio que acontece numa noite de quarta-feira, de que a prefeitura é anunciando o grupo da Conceição, e no outro dia fica muito feio quando a gente recebe a informação e depois é confirmado, né, para quem não sabe, eu trabalho no Jornal Semana, a gente recebeu a informação um pouco mais cedo, mas por volta de umas quatro da tarde da quinta-feira foi confirmado, a nota do grupo da Conceição dizendo, não existe nada, existe uma negociação sim em andamento, é muito complexa, e outra, esta é uma negociação que tramita entre União, porque o grupo da Conceição é do governo federal, então depende do governo federal através do Ministério da Saúde, e essa que é também do Estado, porque é do Estado que administrava aquele hospital. federal. Então, o município, obviamente, que tem o seu papel, assim como a gente cobra de algumas outras obras, de pressionar, pedir, cobrar, mas o município não senta nessa mesa de negociações, por não estar sob sua responsabilidade, está sob sua autarquia para essa negociação. E isso, o risco é, Matheus, é que daqui a pouco isso pode até prejudicar uma possível negociação, né? Sim, sim, aparentemente a pauta positiva era o ponto principal do governo, né? Só que essas coisas podem atrapalhar, né? Atrapalha também, assim, ó, daqui a pouco algum outro município tem um hospital que esteja passando por um problema de gestão, e agora entenda que o grupo hospital da Conceição pode abraçar outros hospitais e também vai querer se meter nessas negociações, a gente não sabe também. Essas coisas demandam um tempo, a gente sabe que é oneroso manter equipes de ambulância paradas lá, e que também é uma vergonha para o município, né? O hospital não funcionar, só que daqui a pouco o contrato já não cabe mais, né? As diretrizes orçamentárias desse contrato também daqui a pouco já não sirvam para isso, né? Mas bem como tu falou, um novo edital, um novo contrato tem que ser estipulado e o próprio cardiologia poderia participar, né? Porque desde 97 ou 98, né? É, fim dos anos 90, né? Que eles mantêm isso aí, a gente também não pode negar que a maternidade era uma referência, né? Para o estado aqui, então não é como se tudo tivesse implodido, só que a situação é crítica, é caótica, e a população de Alvorada, né? Que é quem depende do hospital, merece muito mais que isso, né? Quando se tem algum problema de saúde, a gente sabe, a gente vai no hospital, só que é triste a situação, né? Só que o governo também não pode forçar nenhum fato novo, assim como tu falou, né? Essa negociação, ela depende do estado e da União, né? O município vai demandar porque sim, é necessário, né? A gente tem uma população grande, né? Dentro do estado. Alvorada não é nenhum município desprezível, né? E estar sem hospital, assim, há tanto tempo é muito triste para a nossa população. É, não, tu falou até um pouco dessa questão da demanda, hoje o hospital de Alvorada, faz muito tempo que ele não conta com uma reforma, uma ampliação de leitos, no governo do ex-governador Tarso Genro, isso já passaram toda uma gestão de José Eves Sartori, toda uma primeira gestão de Eduardo Leite, então no mínimo 8 anos, mas ainda no governo Tarso foi anunciada uma ampliação de 240 leitos. Alvorada tinha em torno de 100 e subiria para 240. Até hoje só vai anunciando o papel, o Sartori acabou assumindo, teve o continenciamento, então isso acabou não acontecendo. Mas, pô, assim, o governo do Sartori termina em 2014, o governo Tarso termina em 2014. Então, no mínimo de 2013, 2014, nós chutando, pode ter sido anunciado antes. Já se cobrava uma ampliação do hospital, já se passou 10 anos disso, essa ampliação não aconteceu e o serviço só foi defasando e, como tu disse, quem sofre com isso é a população. Sim, uma cidade com uma população de Alvorada ter somente sem leitos disponíveis é um absurdo, né? A gente sabe que o nosso sistema de saúde é sobrecarregado, no nível Brasil, né, da coisa, porque saúde é caro de se manter. A gente tem que se orgulhar do SUS, né, por ser um sistema universalizante da saúde, mas a gente também tem que cobrar melhorias sempre, né, dos nossos hospitais aí, porque a população cresce, a população de Alvorada não é a mesma de 2014. As demandas dessa população também não são as mesmas e a gente vai ter que procurar soluções que sanem essa calamidade que tá acontecendo no hospital, né? Chegou o momento, acho que, do nosso primeiro anúncio, né, Matheus? Eu não sei, eu acho que eu vou deixar pra anunciar o nome, porque tu tem que anunciar o nome da coluna e a origem da coluna. Tô até fazendo esse preâmbulo pra te preparar, porque o nosso podcast de hip-hop, o rap de Alvorada tem a força. Que não é sobre rap, um hip-hop, um podcast com o nome de hip-hop que não é sobre hip-hop. Mas a gente seguiu uma regra agora. A gente segue a linha, a tradição, né, daqui a gente vai lançar, né, a gente não vai chamar candidatos, olha só, é o negócio da eleição, né, que tá florando aqui, mas a gente não vai chamar participantes sem ter um nome, né, o cara não vai sair falando, né, eu vou falar sobre o conteúdo dessa coluna, né, é uma coluna que vai tratar sobre cultura e educação, e a gente pensou no nome pra ela, que o nome é Passe Livre, porque Passe Livre é a liberdade da gente passar, né, mas é o Passe Livre de ônibus do Daguedes, a música do Daguedes. Então tá aí o hip-hop, mesmo não tendo nada a ver com hip-hop, é a coluna desse nosso primeiro participante. Isso, e o nosso primeiro participante, ele é professor de história e diretor-geral do Instituto Federal do Campos de Alvorada, doutor em educação e morador aqui na cidade. Então com vocês, agora, a primeira coluna do nosso querido amigo, Fábio Marçal. Olá pessoal, sou Fábio Marçal, professor de história do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Alvorada, tô na direção-geral desse campus, e queria compartilhar com vocês uma notícia e o meu olhar de alguma coisa muito importante que aconteceu nesses últimos períodos da ponte pra cá. Tô me referindo a um grande prêmio que a estudante Cristeli Ambrosio Alvoradense, moradora do Jardim Algarve, estudou no Betinho, agora é a Juliana Nascimento, na Escola Mário Quintana, e estudou no Instituto Federal do Rio Grande do Sul os cursos de Processos Fotográficos e o curso superior de Produção Multimídia. E a Chris Schellen, nesse curso superior de Produção Multimídia, fez uma produção cinematográfica chamada O Centenário da Minha Bisa, e é um curta-metragem que concorreu e foi premiado pelo júri da crítica no 51º Festival de Cinema de Gramado. Pô gente, é de uma grandiosidade esse feito da Chris Schellen e de Alvorada também, primeiro porque representa uma conquista para a nossa cidade termos um curso público de graduação, aliás, esse curso de Multimídia já foi avaliado pelo MEC, pelo Ministério da Educação e ganhou o conceito máximo. Cara, eu orgulho demais isso, tem em Alvorada um curso superior com conceito máximo, e um orgulho que se redobra quando temos um prêmio, um festival tão importante com o júri crítico ainda, onde ela concorreu foi pelo júri da crítica, e foi premiado a obra dessa menina. Então é um exemplo muito grande da potência que tem Alvorada, do potencial da cidade, potencial artístico, cultural, e que se os direitos nossos forem nos garantidos, como o direito à educação, a arte, a cultura, essa cidade tem tudo para brilhar e para conseguir feitos importantes. É um feito da Chris Schellen, é um feito do Instituto Federal, de todas as escolas que eu citei dela, né, que ela atravessou escolas públicas, diga-se de passagem, e é um feito da nossa cidade. Então é um momento de muito orgulho, de muita felicidade que aconteceu e que precisa ser comemorado da ponte para cá. Um abraço, até a próxima, galera! A gente vem entrando agora na segunda pauta noticiosa do programa, poderia falar que é o bloco de política do programa, né, política alvoradense, e a gente traz uma pauta dupla aqui, né, são dois movimentos que estão acontecendo dentro de partidos políticos aqui. A gente vai começar a falar sobre o que primeiro aconteceu, até para não dizer que nós somos partidários, né, nós não somos, nós trazemos tudo aqui, nós criticamos todos aqui em Alvorada. Mas a gente vai falar da carta aberta ao povo alvoradense, não sei se é muito bem esse nome, mas é alguma coisa assim, que foi lançada pelo PT, né, o PT vem cabeceando, encabeçando, eu diria, né, mas vem com outros partidos, sete partidos, se eu não me engano, Gui? Isso, contando o PT são sete partidos. São sete partidos, depois o Gui vai falar de cada um, mas é, querendo ou não, é uma alegoria pré-candidatura da ex-prefeita Estela ao pleito de 2024, né. O teor dessa carta, ela é um teor de que é uma união de alguns partidos para criticar a gestão atual e também fomentar uma construção de um, de um plano de governo, né, eu diria assim, mas nada muito assim, nós vamos nos coligar na próxima pleito, mas pode acontecer. Isso, isso, assim, é uma união de sete partidos, é o PT, acompanhado da sua federação, que é formado pelo PCdoB e pelo PV, além disso tem a Rede, o PSOL e o União Brasil. São esses os partidos que estão envolvidos. Como o Matheus já mesmo disse, é uma capta de um bloco de, e o PSB, desculpa, também está envolvido, é um bloco de oposição à atual administração, que é algumas críticas, é o modelo de governar, mas que eles se comprometem a não estar, eles não se comprometem a estar juntos para o seu pleito, isso pode acontecer, eles têm uma grande coligação, mas o momento não é esse. Isso no papel, isso é muito bonito, isso é muito legal. Agora, o discurso do evento não foi tanto dessa construção... Que foi aonde que aconteceu o evento mesmo? No escritório político da deputada estadual Estela Farias em Alvorada. E essa reunião, que aconteceu há duas segundas-feiras atrás, ela é uma reunião que, por mais que ela tenha tido esse tom de que era uma carta de povo do governo, os discursos dos presidentes dos partidos e dos pré-candidatos foi muito de... A deputada estadual e ex-prefeita Estela Farias é hoje a figura mais forte de oposição à atual administração e precisamos nos unir ao entorno dela para vencermos o pleito que se avizinha acontece no ano que vem. Esse foi o tom do discurso, inclusive, de pessoas que são os outros dois pré-candidatos hoje, que é o Juliano Marinho do PSB, que foi candidato a prefeito no último pleito, fez em torno de 13 mil votos, e o ex-vice-prefeito da Estela, ex-vereador, secretário da gestão Tarso Genro, que concorreu em 2012 contra o professor Serginho e fez 46 mil votos, o Edson Borba, que hoje está na União Brasil. Hoje os dois se colocam como postulantes a vice-prefeito. Eles até dizem que são pré-candidatos a ser prefeito, mas o discurso no evento foi de pegar a mão da Estela e dizer que estaremos juntos. Então acredito eu que hoje eles disputam por essa vaga de vice-prefeitura ao lado da Estela Farias. Uma análise de que a Estela é a pessoa mais forte e um deles quer estar junto para concorrer o pleito e, quiçá, venceram. Aí a população vai decidir, né, Matheus? É, a gente já vem falando disso um pouco, né? E, querendo ou não, essa notícia sacramenta o campo da esquerda na Alvorada, né? Em torno desse cosmos da esquerda da Alvorada, ele vem aí como satélite do PT, né? Querendo ou não, o nome da Estela Farias, hoje deputada, né? É um nome muito forte na política alvoradense, né? Ela já foi prefeita aqui da cidade e ela articula com lideranças da cidade muito bem há anos, né? Então a gente não pode negar que ela é um dos nomes, eu acho que até o nome mais pesado da esquerda na Alvorada, né? Então é isso, são sete partidos. Se juntam em torno de Estela Farias para... A gente ainda não pode falar pré, né? A gente não pode ainda falar candidato, né? Isso, hoje é pré-candidato. Hoje é pré-candidato porque nada é concreto ainda. Só que essa carta que critica fortemente a gestão atual, né? Que também é uma gestão que ela não vai poder prosseguir, né? Porque o prefeito Apolo já está no seu segundo mandato. Isso, pode tentar eleger o sucessor, né? Está querendo eleger o sucessor, a gente sabe muito bem disso, a gente já falou, continua falando, até a segunda pauta tem um pouco a ver com isso. Mas acredito que é isso, as figuras estão dadas aí. Agora é saber quem é que vai ser o vice da Estela, porque foi isso que está dado, né? Tanto que, tipo, foi uma reunião no escritório da Estela, né? E ela postula mesmo a ser cabeça de chapa. E também saber quem dessas lideranças aí vai despontar como vice dela. É, não, é que não existe um cenário que a Estela hoje, tu disse assim, a maior liderança da esquerda hoje, talvez ela seja a maior liderança da história da esquerda de Alvorada. Não existe um cenário em que ela não seja, ela concorrendo que ela não seja cabeça de chapa. Obviamente que ali o evento teve, por exemplo, o PSOL foi um partido que fez uma autocrítica dizendo que deveria ter estado junto no último pleito e não estava, né? Eles tinham uma outra candidatura, uma candidatura própria, que era do Junior Caminhoneiro. A gente tem ali outras questões ali, a gente vê algumas figuras. O Juliano Marinha é uma candidatura própria na última eleição. Existem ali ex-filiados do MDB, existem pessoas da rede que estiveram no Cidadania e compuseram o governo Apolo em algum momento. O próprio Borba já disputou contra o PT, né? Contra o PT. Então é uma eleição, é um movimento forte. Só a gente precisa deixar registrado que em 2016, quando a Estela concorreu... Desculpa, 2020, quando a Estela concorreu e perdeu o Popolo por 290 votos, também foi lançada uma carta e naquele período o PSOL e o PCB estavam juntos. E no fim eles acabaram vindo com uma candidatura própria. Então a gente sabe que esses movimentos dessas cartas de apoio, não necessariamente, é o que eles acharam, inclusive, isso claro, não quer dizer que vão estar juntos. Agora, se esse grande bloco estiver junto, se esse grande bloco estiver junto com o Borba, com o Juliano Marinho, se, por exemplo, quem não for escolhido para ser o vice, não ficar bravo e trair, e sim permanecer nesse grupo, é um grupo político muito forte, que tem tudo para pelo menos incomodar e ser uma eleição apertada, que nem foi a última, né? É, eu diria que está formada a frente ampla ao Oranense, né? De certa forma aí, com esses sete partidos aí, se vier a se coligar mesmo num possível pleito, é um postulante muito forte à eleição. E a segunda pauta política do nosso podcast, ela tem a ver com o PSDB em Alvorada, né? O partido aí que, sendo bem sincero, eu não entendi muito bem esse movimento do PSDB aqui. O Guilherme vai tentar elucidar aos ouvintes e também a mim, porque é um pouco doido, eu diria, né? O que aconteceu no PSDB nos últimos dias aí, e o Guilherme vai nos explicar um pouco melhor, né? É, para quem não conhece, o PSDB é um partido dentro de Alvorada, considerado Danico, tá? Ele nunca teve um vereador, ele tinha poucos filiados, Então, ele é um partido que nunca teve uma expressão dentro do município, assim, muito forte. No último pleito, na reeleição do governador Eduardo Leite, o atual secretário de Culto e Esporte e Juventude, que é o Jefferson Teixeira, acabou assumindo o partido, né? O Hugo Chorão acabou assumindo a sigla. Ficou até agora, até os últimos dias, assim, quando o diretório estadual do PSDB acabou nomeando uma nova executiva provisória com o vice-prefeito Walter Schleffer de presidente. E o que aconteceu na segunda-feira, dia 30, foi isso. A solenidade de posse, veio o deputado estadual e ex-prefeito de Viamão Bonato para acompanhar isso, representando o PSDB a nível estadual, aonde o Walter agora é presidente do partido e formou-se uma executiva provisória e já teve os primeiros filiados, né? Foi um evento muito grande, tá? Centenas, dezenas de pessoas, assim, mais de uma centena de pessoas com certeza presentes no evento. A Câmara de Vereadores cheia e alguns nomes influentes da nossa cidade se filiando nesse primeiro momento, assim. A gente tem o Júlio Bala, que é o nome mais pesado, né? A filhação mais pesada, porque ele tem uma... Hoje ele tem cargo, né? No executivo. Ele é um vereador, né? Cargo de vereador, né? Então, e a gente já noticiou aqui as brigas que ele teve no seu outro partido, no MDB, né? Isso. Então ele é o nome mais forte que vem se filiando agora, né? Claro, o Walter também, né? Como vice-prefeito é um nome fortíssimo e tal. Então é um partido que, como tu bem tu falou, é um partido nanico e no Brasil ele é um partido que diminuiu muito o seu poderio, né? Já teve muitas rixas entre PSDB e PT, né? Várias e várias a nível federal, né? E essa semana até agora o partido teve que largar a liderança do Senado, né? A sala da liderança do Senado, que significa que o partido diminuiu muito. Você tem que ter cinco senadores para poder utilizar essa sala e o PSDB não cumpriu isso. Hoje não tem cinco senadores. O que apresenta uma degradação do partido e daqui a pouco é um movimento para se capilarizar, né? Na municipalidade. Que vem também, talvez tenha funcionado, como tu bem falou aí, né? Câmara cheia, mais de 100 pessoas. Filiação de vereador com cargo, né? O vice-prefeito sendo presidente agora, né? Dessa executiva provisória. E aí a gente entender para que lado vai essa sigla aí, né? Quem é que eles vão apoiar no próximo? Quem é que eles vão lançar como futuro postulante a vereador? Porque a próxima eleição não é só para o prefeito. A gente fala muito sobre isso, mas a gente tem que ver quem é que vai vir para concorrer como vereador na próxima eleição. E é um partido que vai se colocar para tentar manter pelo menos o cargo de um vereador que eles têm, né? Isso. Para a primeira vez na história o PSDB tem um vereador com a Jurubala. Eles também filiaram dois secretários de governo. O Luiz Carlos Teles, que é secretário de administração. Que é uma pessoa que foi filiado no MDB há pelo menos uns 20 anos. Foi secretário de administração de Alvorada no governo Bruno, primeiro governo Apolo. Foi secretário de Enviar Mão. E é um cara com uma trajetória extensa. E o Márcio Barcelos, filho do ex-prefeito Léo Barcelos, que hoje é secretário de Planejamento e Gestão Urbana. E que além de ser lançado a prefeito, desculpa, ter se filiado no partido e ser secretário, a gente tem alguns lançamentos de algumas pré-candidaturas. A gente já sabe que o vice-prefeito Walter deve concorrer a vereador pelo PSDB. Então além do Jurubala teria o Walter concorrendo, não. Vice-prefeito, o cara já foi vereador, já foi presidente da Câmara, inclusive. E eles lançam o Márcio Barcelos como pré-candidato a prefeito para o próximo pleito. Obviamente que o Márcio é um cara que já foi vereador, mas faz algum tempo, já que ele não concorre a uma eleição. Acho que em 2008 foi a última vez que ele concorreu. E ganhou, e depois em 2012 ele já não concorreu mais, nem 16, nem 20, talvez volte agora em 24. É um nome que tem, um currículo na cidade, filho de um ex-prefeito também, acho que isso pode pesar para ele. Mas a gente tem algumas análises, assim. Por um lado, já teve um momento que ele quase se filiou, chegou a se filiar ao Democrata, que era o partido do Dona Martelo, que hoje é postulante, é um pré-candidato a prefeito. O discurso dele foi um discurso de... que estará junto ao governo, que estará junto ao governo, junto à administração. Então fica esse debate, né? O Márcio vai ser o vice-prefeito da Neuza, e se ela de fato for a candidata a prefeita. O Márcio, caso firme uma coligação Neuza e Schumacher, porque a gente viu uma reaproximação dos dois nas redes sociais, estão postando conteúdo juntos, sentaram para conversar, a gente sabe de informações que os dois conversaram, e estão alinhando e se pondo ao debate. O Márcio vai aceitar não compor a chapa e só estar junto. Daqui a pouco o Márcio pode voltar a se aproximar do Douglas, com quem ele já teve uma proximidade no momento, e a gente sabe que o vice-prefeito Walter também já teve, agora essas cartas começam a se balar. A gente já tinha antes a figura da Neuza, do Schumacher e do Douglas, com uma oposição à Estela, agora a gente tem uma quarta figura, que é o Márcio, né? É, vem uma quarta força aí, né? E tem que ver o quão articulada vai ser essa força para compor uma chapa, né? Ainda mais a gente com a última notícia ali, que é a união em volta do PT. Fica cada vez mais difícil uma direita tão fragmentada assim, né? Já tinham três nomes, agora vai surgir um quarto nome, né? Então é cada vez mais complicado, né? Porque tudo isso aí é um divisor de votos, né? Claro, a gente sabe que o vereador Schumacher, ele é um nome muito ligado à esquerda do nosso município e tal, mas ele vem conversando cada vez mais com nomes ligados à direita, né? Neuza Bruse, aí a gente também tem que ver até que ponto o vereador Schumacher vai aceitar compor essa chapa, né? Se no final das contas ele não vai vir a vereador de novo, né? Porque também é uma incógnita para nós. E se vier a vereadora, ele se torna o eterno vereador, tá? Porque mais uma vez que ele lança uma pré-candidatura a prefeito, se coloca à disposição da cidade, e mais uma vez que ele acaba dando para trás, né? É, eu diria que se ele não entrar em nenhuma chapa hoje, é um ponto de inflexão na carreira dele. Ele vai se transformar no eterno vereador de Alvorada, assim como tem bastante vereadores que são vereadores mesmo, né? Não é também demérito nenhum, né? Só que um cara que tem uma potência tão forte quanto o vereador Schumacher está relegado a ser só simplesmente um vereador para o resto da sua vida. Não, não, não. Primeiro que eu só preciso fazer um adendo aqui. O termo ponto de inflexão é uma coisa que já mostra a credibilidade dos nossos colunistas que estão entrando aqui, né? Porque essa frase, esse termo, não sei como nós vamos chamar, isso nunca foi usado nos outros programas que a gente teve. Isso já mostra o nível que subiu. O Aurélio está aberto aqui, a gente está com... Olha, é ao vivo aqui a coisa, né? Mas com certeza, né? A gente vai ver qual é a chapa mais forte da direita em Alvorada ainda, né? Pode ser Neuza e Schumacher, Schumacher e Douglas, Douglas e Schumacher, não tem como saber. A gente sabe que a Neuza, querendo ou não, é a mais aproximada do governo hoje, né? Ela é secretária de governo, né? Secretária de... Comunicação Social e Relações Institucionais. Exatamente, então é praticamente uma porta-voz do governo, né? Ultimamente, a gente também já criticou a ausência do prefeito Apolo, né? Nas enchentes, né? E a Neuza estava lá respondendo, né? Até porque esse é o cargo dela, né? Mas ela, querendo ou não, é a sucessora natural do governo Apolo, né? Então, eu acredito que ela não aceitaria ser vice de ninguém, né? Uma chapa é meio certa, agora é minha opinião, né? Matheus Machado, minha opinião, que Neuza Bruse vai ser cabeça de chapa de algum lugar. Agora, com quem que vai, não tem como saber. A gente pode também pensar em uma formação de duas chapas, do lado da direita. Douglas e alguém, Neuza e mais alguém, né? Ou Schumacher e alguma outra pessoa. A gente tem que ver quem é essas quedas de braço. Agora, também, com o PSDB se transformando num player mais... Com uma credibilidade maior, né? O vice-prefeito Schleif, a gente sabe que também não é tão mais próximo do governo Apolo, né? Já foi falado aqui no podcast também. Então, as cartas estão na mesa, né? Pra direita e pra esquerda, né? A esquerda parece ser bem mais coesa, nesse caso, do que a direita. É, eu acho que a esquerda talvez seja mais organizada. A direita, eu acho que vai ter duas candidaturas, tá? Não vai se firmar quatro nomes. Eu acho que vai ser... E a Neuza Bruse, eu acho que foi secretária de saúde durante a pandemia. É secretária de comunicação, é presidente do MDB de Alvorada. A população apertou 15 nas últimas eleições. Então, talvez, apertar o 15 tenha uma associação. A gente não sabe como é que... Quem analisa a política, quem analisa a campanha de Martins, isso pesa, né? Então, eu acho que a Neuza, de fato, deve ser uma cabeça de chapa. Eu acho que o Douglas também não retira a candidatura dele, o Douglas Martelo. E com o apoio do bolsonarismo, que dá uma direita um pouco mais direita. Inclusive, a gente tá gravando esse programa na quinta-feira, dia 2. Na sexta-feira, dia 3, o presidente Bolsonaro vai entrar por live na Câmara de Vereadores de Alvorada pra falar em um ato em apoio ao Douglas. Então, acredito eu que a candidatura do Douglas não se retira. E daí o Márcio Schumacher ou brigam pra ser um vice-prefeito de um dos dois, ou o candidato a vereador. E daí é o que tu falou. É um ponto de inflexão na carreira do Schumacher se isso acontecer. E agora, Matheus, chegou o momento de chamar o nosso segundo colunista. E antes de eu falar o nome dele, né? Pra gente manter uma ordem, tu foi contar também um pouco da origem do nome da coluna dele, né? Que não é novidade pra ninguém que vai ter a ver com hip-hop. Mesmo a gente não está entendendo porra nenhuma de hip-hop, né? O nome da coluna, né? Pra quem não sabe, esse nosso convidado é um historiador. O Guilherme vai dar o currículo dele mais extenso. Porque, né? É um cara que tem um currículo pesado, né? Mas ele vai falar sobre a história da Alvorada, né? Suas origens, os porquês das coisas que acontecem aqui. E a coluna dele vai se chamar Lá do Leste do Mapa. Por que Lá do Leste do Mapa? A Alvorada está a leste de Porto Alegre. Pelo menos nas nossas pesquisas, né? Essa é uma coluna móvel. Pode mudar de nome semana que vem. A informação é do site da Prefeitura de Alvorada, né? Então, um historiador... Que também não é tão confiável assim, né? Levando em conta, né? Mas, fica aí, ó. Lá do Leste do Mapa também é uma referência a Racionais. Porque eles são do lado sul do mapa e nós estamos ao lado leste do mapa, né? Como periféricos que somos, né? As periferias são o centro. Elas também produzem conhecimento, cultura, história e tudo que é muito necessário aqui pra evolução do ser humano. Ah, foi bem demais. Cara, a gente tá muito chique. Cara, a gente tá trazendo aqui agora um alvoradense, professor de história da rede estadual, mestre em educação e pesquisador da história de Alvorada. Ele tem um trabalho junto ao Instituto Federal aqui também, onde ele tá pesquisando os registros lá em Viamão e aqui em Alvorada, um pouco da história da cidade, que é o nosso amigo Fabiano Vazzo, conhecido o vulgo, né? A gente tá trabalhando com o termo vulgo hoje também, né? O vulgo mosquito, né? Então, vamos ouvir um pouco o que ele falou na primeira coluna dele aqui sobre a história da cidade. Olá, ouvintes. Eu sou o professor Fabiano e vim trazer um pedacinho da história de Alvorada pra vocês. Muita gente já sabe que Alvorada era um distrito, um grande bairro de Viamão, que se emancipou em 1965. Até então, o nome desse distrito era Passo do Feijó. Mas de onde surgiu esse nome, Passo do Feijó? Essa é uma referência ao primeiro morador, colonizador, europeu, a ocupar oficialmente essa terra, Manuel de Souza Feijó. Ele era português, morador da Ilha dos Açores, e era militar. Ele acabou recebendo da coroa portuguesa, em 1780, a propriedade oficial dessas terras, que iam mais ou menos da região do atual bairro Rubemberta, em Porto Alegre, até os arredores do que hoje é a Vila Formosa. Oferecer terras a militares era, nessa altura do século XVIII, uma estratégia portuguesa contra as invasões castelhanas, já que o mapa do Rio Grande do Sul, nessa época, vivia ainda em constante disputa. Manuel viveu por muitas décadas nessa região, teve muitos filhos, 18 mais especificamente, e naturalmente o local acabou conhecido como o território dos Feijó. Mas o que significa Passo, especificamente? Passo é uma passagem sobre um rio, um riacho, um arroio, seja através de uma ponte, ou seja pela possibilidade de atravessar a pé, conduzindo animais, inclusive, em um trecho raso, de um arroio ou de um rio. Com o tempo, era bem comum que essa designação do Passo ficasse ampliada para a região toda. É por isso que nós temos tantos bairros e municípios com o nome de Passo, Passo disso, Passo daquilo, ainda hoje se encontra essa denominação. A primeira referência à localidade do Passo do Feijó, até agora encontrada nos arquivos, ela data de 15 de julho de 1832, numa ata da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Porto Alegre, via mão, nesse tempo, ainda pertencia a Porto Alegre. Era um cidadão pedindo para fechar um caminho particular que passava pelas suas terras. Deu algum pano para a manga e levou algumas sessões para se definir. Então, essa é a origem do nome Passo do Feijó. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Existem certos assuntos aqui no podcast que deveriam ter cadeira cativa aqui dentro da nossa discussão. Um deles é o hospital, sempre tem uma pauta de saúde, o outro seria a mobilidade urbana, sempre tem um poste no meio da rua aqui dessa cidade, e um terceiro assunto seria o transporte público, que sofre mais, não por falta de aviso, se a organização e a gestão pública tivessem escutado o podcast... seriam mais ciclovias, né? Minimamente, né? Ou uma ciclovia como deve ser, não como a da Flor de Tacunha lá, que se transformou no passeio. Mas isso aí não é outro caso, né? O nosso ponto agora é a falta de transporte público aqui na nossa cidade. Para quem não sabe, o contrato com a empresa Val se encerrou dia 25 do 10, né? Desde então, nós não temos não temos ainda o transporte público, desde dia 25 do 10. Ah, mas não tem ônibus mais que da Val? Tem. Por quê? Porque a prefeitura fez um contrato emergencial com uma única empresa, postulante, que é a empresa SOU, que é a empresa intermunicipal aqui da Alvorada, para ela tomar conta de algumas linhas que a Val operava, mas é uma solução tapa-buraco, mais uma solução tapa-buraco, porque o transporte público na Alvorada parece que é brincadeira, né? E eu estou trazendo bastante opinião minha aqui nessa pauta, porque realmente já foi falado, a gente alertou que estava para terminar, foi chegando, foi chegando, foi chegando e acabou chegando, né? Foi fundo, como dizem, né? E acabou indo. A empresa Val deixa de operar as linhas circulares aqui de dentro da Alvorada, porque já tinha sido estendido o contrato, o Guilherme vai entrar nas partes mais técnicas, que é ele que entende aqui, dessa parte, mas eu vou dando uma pincelada no assunto, né? É, não, para quem não sabe, o contrato com a Val foi assinado no primeiro momento lá em 2003, e esses contratos de concessões, eles preveem contratos de 10 anos com possibilidade de renovação para mais 10, né? E foi isso que aconteceu, ele foi assinado em 2013, renovado em 2013, em 2023, em abril, e se não me falha a memória, no primeiro ou no nosso segundo programa, a gente fala que o contrato está encerrando, porque a gente estreia já 10 de abril, né? O dia que a gente estreia nos podcasts, então eu acredito que no primeiro ou no segundo programa, a gente já abordou essa questão, na época ali, a prefeitura ainda tinha um mecanismo do próprio contrato com a Val de renovação por mais até 180 dias. A prefeitura acabou acionando esse recurso do contrato, pagando alguns aditivos para a Val, para a Val seguir rodando por mais seis meses, que era, por exemplo, que a prefeitura dizia que concluiria os estudos e lançaria uma licitação e contrataria uma empresa para fazer um modal definitivo na cidade, por mais de 10 anos. Esse estudo até foi apresentado em maio, em uma audiência pública, mas ficou nisso, assim, não se abordou mais o assunto, o dia 25 de outubro, como tu mesmo disse, o contrato terminou e o que a gente viu é não teve nem sequer uma licitação, não é uma licitação definitiva que foi lançada, não, nada, nada, a licitação, segundo informações da Secretaria de Segurança e Segurança e Unidade Urbana, estava no Tribunal de Contas, ainda para se aprovar e pode demorar até 90 dias para se aprovar e depois tem todo o processo de lançar uma licitação, ver quantos interessados vão ter, contratar, enquanto isso, a prefeitura, de forma emergencial, por mais de 30 dias, anuncia a SOU, que é uma empresa, com isso a Val fecha as suas portas e a SOU acaba assumindo as linhas municipais. Agora a minha dúvida é, a gente já sabia o quanto as linhas da Val eram deficitárias, por isso, além de uma nova empresa, um novo modal, uma nova estrutura de linhas era pensada, a SOU só vai assumir o que a Val estava fazendo, a SOU não vai assumir o novo serviço, o novo modelo como era, muito pelo contrário, então, quem reclamava do transporte coletivo, por ter pouca linha, ou por ter pouca linha, seguirá passando por esses problemas por pelo menos mais seis meses, porque não foi anunciado uma solução definitiva, foi anunciado, como tu disse, um tapa-buraco. É, temos esse estudo, né, que falou sobre o déficit, o tamanho do buraco, até, é, ressalto uma fala do, 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 do rapaz que estava apresentando o estudo, né, que ele fala, que ele fala que estavam muito perto do fundo do poço, né, e realmente, estávamos muito perto do fundo do poço, né, porque, o, a, o, a, existiu uma reclamação forte pela parte da Val, que era o déficit do, do preço da passagem, né, que estava em 4,70, e, e pelos estudos internos dele, já era pra estar em 7,29, mais ou menos, ou seja, o déficit era muito grande, a prefeitura também reclama que não tem recurso pra subsidiar o transporte público, né, o número de passageiros diminuiu, a gente sabe, pela ascensão dos aplicativos, que são inúmeros aí, e muitas vezes são uma alternativa mais barata do que pegar o ônibus, né, só que também a população fica desassistida, né, dependendo da, da, de quão longe é a viagem, né, o ônibus circular é, é importante pra essa cidade, né, daqui a pouco sim, a gente tem que repensar as linhas, repensar o número de linhas e como elas são operadas hoje, sim, mas aí tem o estudo, só que nós tivemos 20 anos pra fazer isso, né, não é um problema novo o aplicativo, né, não é como se fosse lançado agora e fosse uma disruptura no transporte público, os aplicativos estão aí há anos, os ônibus estão sucateados há anos, né, a prefeitura não se movimentou pra fazer isso, a câmara de vereadores não se movimentou pra fazer isso, né, não foi por falta de alerta, até a própria, a própria concessionária estava se, estava reclamando disso há anos, né, então é no mínimo estranho, né, não ter, não acontecer um, não ser levado a sério, né, o assunto do transporte público em operada, né, porque hoje em dia a SOU, bem como tu falou, opera o que a Val tá operando, que já era menos da metade do que tinha sido proposto, né, agora eu não sei, tu pode até dizer melhor do que eu quantas linhas estão em operação, né, mas também a gente não sabe porque a Val, né, a Val deixou de operar de uma maneira satisfatória e, por enquanto é isso, nós estamos com um caos no, no, no transporte público de Alvorada, um caos que já não é de hoje, né, a população se acostumou com esse caos, porque os horários dos ônibus não, não, não fazem sentido, porque não tem operacional, não tem, não tem braço pra utilizar, e a gente fica cada vez mais atônito, né, perante essa situação, parece que vai ser extinta um modal de transporte aí e nada está acontecendo, não existe uma frente parlamentar, né, até pode existir, mas eu não, eu desconheço, pelo menos, né, não existe uma frente parlamentar em defesa do transporte municipal, né, hoje em dia quem quer ir, por exemplo, da Americana até o sítio dos açudes, lá só tem a opção de carro ou de aplicativo, né, um ônibus aí que eu nem sei qual linha seria, mas tem gente morando lá, né, não tem como tu chegar, né, que situação terrível pra população aí, que dependia muito desse modal, que é, diminuiu, sim, diminuiu, muito de tamanho, a gente pode pensar e estudar sobre isso, mas, ah, pensar, estudar e executar, mas deixar a cidade desassistida é uma coisa muito ruim pra nossa, pra nossa população e pra o nosso município, né. Isso, não, a gente sabe disso, desse problema que, que vem passando, a gente sabe que a Val já operava com poucas linhas, né, então agora segue operando com as poucas linhas da Val, que eu não vou ter informação pra te dizer, é uma falha do nosso programa, inclusive, tá, Matheus? Na realidade, não é uma falha do nosso programa, é uma falha da publicidade, né, que é um dos preceitos da administração pública, né, a publicização do, do, de tudo que acontece dentro da maquinaria pública é um dos preceitos do Estado, inclusive, tá aí na Constituição, então, tu não saber, não é, tu não precisa te diminuir por não saber, é uma falha da gestão do governo. Isso, isso, não tá sendo divulgado, a única coisa que a Val, que a SOM anunciou é que iria manter as linhas, iria manter também a quantidade de horários e tudo mais e a seguir valendo os vários transportes, o ônibus circula, na realidade, você não me fala mal, inclusive, os mesmos ônibus da Val, só com o adesivo da SOM, porque, pra quem não sabe, aqui na cidade, as empresas são de parceiros, né, são duas empresas dos mesmos donos, assim. Até porque a Val fechou as portas, mas ainda tem os equipamentos pra operação? Sim, tem todos os seus veículos, né? Então, enquanto isso, a Alvorada sair por pelo menos mais 180 dias, esperando que nesse período se conclua a questão do Tribunal de Contas, a licitação seja lançada e seja, enfim, lançada na licitação e a Alvorada tenha um modelo definitivo, né? É, não tem nada definido ainda, até a gente fazendo ali a pesquisa sobre essa pauta, alguns vereadores lançaram que uma parte do, uma das soluções seria subsidiar, né, esse transporte aí, utilizando recursos do município e que 1% da arrecadação do município já ajudaria a pagar esse déficit e tal, mas também não é uma coisa que a Prefeitura está disposta a fazer, até porque 1% da arrecadação hoje em dia com todos os recursos alocados, né? A gente sabe que a Alvorada é uma cidade deficitária, né? Então, todos os recursos já estão alocados, né? Não tem como a gente criar mais recursos para subsidiar o transporte, mas uma solução mais definitiva tem que ser lançada, né? E de uma maneira urgente, né? Que é o pior jeito de eu fazer alguma coisa, né? Sem poder planejar, não há tempo para planejar, né? Houve, na realidade, né? A gente vai entrar no debate que foi o que você falou no início, né? Houve tempo, né? Eles deixaram para a última hora. É, como várias coisas, né? O hospital também não está funcionando mais, né? A gente vai chegando ao final de um programa diferente. Especial, né? Especial, mas o especial, a gente é tão bom com os nossos ouvintes aqui que o especial vai se transformar no normal, natural, né? Os colunistas aí que nós torcemos que aumentam muito a credibilidade do nosso programa, né? Não só pelo currículo, mas pelo conteúdo que eles trazem, que é um conteúdo que realmente nem eu e nem o Guilherme dominaríamos para fazer um... fazer um... um conteúdo assim, a gente não conseguiria. Então, a gente traz parcerias, né? Sozinho, nós não somos nada e juntos a gente é alvoradense, né? Principalmente. Então, assim, a gente fica muito feliz, né? Queria agradecer aí ao Fabiano e ao Fábio, né? Por terem dado esse tempo, né? Que são agendas bastante apertadas, né? E ter esse tempo, né? Com... Com... Com uma parceria tão legal e um conteúdo tão legal trazer. Então, assim, nós só temos a agradecer e que isso se firme cada vez mais, né? Porque eles têm muita coisa a falar e a gente tem muita coisa a escutar. Isso aí. Esse é o meu recado, né? Com o final desse episódio super especial e eu só tenho a agradecer e deixar um forte abraço aos dois e a todos os nossos ouvintes, né? É, e pedir que se eles escutarem os nossos podcasts não desistam da gente, né? Porque eles são muito mais inteligentes que nós, né? Que é um baita de um problema, né? Mas é isso, né? Se a gente não sabe, eles sabem e a gente escuta. Isso aí, gente. Até mais.